Música Ei, você está pensando errado Agindo pelo desespero Não desista, a promessa está de pé Porque Deus está te vendo Largue pra trás esse dilema de lamento Não faz sentido a sua vida de tormento Sua vitória vem Pra tudo é Deus quem tem o tempo Deus não é homem para que minta Meu irmão, vê se me entende Saiba que nada é da sua forma Pois tudo é no tempo de mim Eu não sei porque te apressas em desespero Vai dormir tranquilo, a palavra diz assim Por você Deus está velando o tempo inteiro Espera só mais um pouquinho que Ele vai agir Espera só mais um pouquinho que Deus vai agir Espera só mais um pouquinho, atenção vem aí Espera só mais um pouquinho sem desanimar Porque a promessa dele jamais farerá Espera só mais um pouquinho que você vai ver O extraordinário vai acontecer A benção não vai ser pouca Deus vai conceder Vitória pra você Deus não é homem para que minta Meu irmão, vê se me entende Deus não é homem para que minta Meu irmão, vê se me entende Deus não é homem para que minta Meu irmão, vê se me entende Eu não sei porque te apressas em desespero Vai dormir tranquilo, a palavra diz assim Por você Deus está velando o tempo inteiro Espera só mais um pouquinho que Ele vai agir Espera só mais um pouquinho que Deus vai agir Espera só mais um pouquinho a benção vem aí Espera só mais um pouquinho sem desanimar Porque a promessa dele jamais falhará Espera só mais um pouquinho que você vai ver O extraordinário vai acontecer A benção não vai ser pouca Deus vai conceder Vitória pra você Espera só mais um pouquinho que Deus vai agir Espera só mais um pouquinho a benção vem aí Espera só mais um pouquinho sem desanimar Porque a promessa dele jamais farerá Espera só mais um pouquinho que você vai agir Espera só mais um pouquinho que você vai ver O extraordinário vai acontecer A benção não vai ser pouca Deus vai conceder Vitória pra você Vitória pra você A benção não vai ser pouca Deus vai conceder Vitória pra você Vitória pra você Vitória pra você he